Sejam bem-vindos, bem-vindas a este ambiente de web palestras e hoje a gente tem a honra de receber a doutora Janine Selva para conversar sobre aleitamento materno, atualizações de notas técnicas do Ministério da Saúde. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde. Eu vou passar para a doutora Violeto, para a equipe técnica, doutora Marta e Marília, da Saúde da Criança e Aleitamento Materno, da Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco, que irão apresentar a nossa ilustre convidada de hoje. E vou ficar aqui apoiando via chat, juntamente com Juliana Caíza, que também está comigo, eu sou enfermeira, então a gente está aqui muito feliz de poder ouvir sobre o aleitamento materno. Agradecer as pessoas que estão ao vivo com a gente, todos os profissionais, recebam o nosso abraço e com certeza vai ser um restinho da manhã maravilhoso. Com a senhora, doutora Vilneide, fique à vontade. Bom dia a todas e a todos, um prazer enorme estar aqui encerrando o Agosto Dourado da Secretaria de Saúde do Estado do Pernambuco. A gente ainda vai ter muita coisa, como foi dita por Thalita, por exemplo, na sexta-feira teremos o 14º Simpósio Pernambucano de Aleitamento Materno, que vai ser o dia inteiro, manhã e tarde. Então, já temos inscritos nesse Simpósio Pernambucano 14º, já temos inscrito mais de 300 pessoas. Então, assim, um prazer enorme de a gente estar, inclusive, com a presença de Janine de novo, junto com a gente. Então, também teremos no sábado e na segunda o evento da Secretaria de Saúde Municipal de Recife. Então, a gente não vai parar e o Agosto Dourado continua, porque em setembro, dia 8, vai ser o Tigers. Em outubro, a gente vai abrir de novo para discutir conflito de interesse, discutir o Tigers. Então, a gente, realmente, assim, no próprio setembro, vamos apresentar o Tigers para a Faculdade Pernambucana de Saúde, que é a faculdade ligada ao INIP, vamos apresentar os clientes do Hospital do INIP. Então, a gente vai continuar esse movimento. Muito bem-vinda no encerramento do Agosto Dourado da Secretaria de Estadual de Saúde, que fez, assim, um verdadeiro reboliço no Estado em relação às questões ligadas ao aleitamento. com um card muito bonito, feitos, inclusive, os cards da Secretaria de Saúde tiveram cuidado especial, inclusive, assim, parabenizar a Secretaria de Saúde, Marília, Marta, pelos cards belos, verdadeiras obras de arte, usando obras de arte de uma pediatra, é o Indacir Sampaio, que ela é uma verdadeira artista. Então, essas obras de arte foram usadas nas peças publicitárias. Então, até esse cuidado, esse carinho, a Secretaria Estadual de Saúde teve esse cuidado, não é? A área da criança e aleitamento materno. Então, parabéns à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, parabéns por estar encerrando hoje esse ciclo de palestras com a Janine. Bom dia. Obrigada, Vilneide. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Janine. É um prazer, é uma honra tê-la conosco, né? É uma oportunidade poder ouvir o Ministério da Saúde com suas observações, suas orientações, suas propostas, não só quanto ao aleitamento materno, mas quanto à saúde da criança, vendo a saúde da criança como uma saúde integral. Bom dia, Vilneide, nossa querida parceira, sempre atuante, Marília, nossa coordenadora estadual de aleitamento materno. Então, na verdade, a gente realmente, Vilneide, a gente fez essa programação com muito amor, pensando no aleitamento materno e na saúde do bebê, na saúde da gestante, da mãe, né? Pensando, inclusive, que a gente trabalha na saúde da criança com a perspectiva de um adulto saudável, um adulto proativo, né? Com qualidade de vida, inclusive, né? Pensando também nas questões sociais, nas questões econômicas, né? Que a gente possa garantir uma qualidade de vida pra essa criança que vai ser um dia um adolescente, um adulto, e que a gente pense também na questão social do nosso estado e nosso país. Isso, quando a gente garante uma qualidade de vida e a saúde de uma criança, a gente, na verdade, a gente está promovendo qualidade de vida para o futuro, né? Então, fizemos primeiro essa semana do aleitamento materno e trabalhamos durante todo o mês a questão do agosto dourado, né? Que, na verdade, eu sempre gosto de reforçar o porquê do agosto dourado, né? Na verdade, é uma alusão ao leite materno, que é considerado pela OMS como o alimento padrão ouro para a saúde dos bebês. Então, como o Vionete já colocou, a nossa proposta não é só trabalhar durante o mês de agosto. O medicamento materno, ele deve ser trabalhado, na verdade, o ano todo. Precisamos continuar incentivando essas mulheres que podem doar e que querem doar o leite humano. Nós precisamos continuar incentivando e apoiando o aleitamento materno durante todo o ano, né? Como um dos princípios, um dos direitos da criança. E aí, a gente pode ter, a gente tem essa programação do mês de agosto encerrando hoje com a honra de tê-la, Janine, conosco, né? Mas certas, certas de que a gente continua trabalhando 2020, 2021 e sempre, né? Então, seja muito bem-vinda, todos sejam muito bem-vindos. E estamos aqui, tenho certeza que vai ser uma manhã maravilhosa. Janine, também gostaria de agradecer, né? Como a gente estava conversando antes, com o Agosto Dourado, inúmeras programações aconteceram, né? A gente viu a produção do Brasil toda em relação a isso. E a gente ter você aqui participando desse momento realmente é uma satisfação muito grande. satisfação para mim, né? Agradeço a esse apoio que sempre recebi do Ministério e, principalmente, do apoio que recebo do grupo de aleitamento materno aqui do Estado, né? A gente tem a doutora Vionneide que está aqui conosco, mas a gente tem outras tantas maravilhosas, né? Maravilhosos que estão nos apoiando. Então, eu agradeço a esse apoio, né? E essa delicadeza e esse cuidado, né? Esse grupo de apoio do aleitamento materno tem comigo. Então, na verdade, o trabalho que a gente faz é uma retribuição, né? E um aprendizado, que eu aprendo com elas todo dia, né? Ontem de noite estava ligando para a doutora Vionneide, então é todo dia que a gente está aprendendo. E agradeço a você mais uma vez, Janine. Podemos começar, né? Agora, a gente pode então começar a passar a palavra para a Janine. Gente, eu queria agradecer, assim, do fundo do coração esse convite. Assim, foi realmente de uma delicadeza, de uma beleza linda, assim. É muito gratificante para mim participar com vocês, trazer informações. A gente tem experiência, né? Com essa história de conformação de redes, né? Com a Rede Brasileira de Pampos de Leite Humano. E a gente sabe a potência que é ter uma rede próxima, ativa, né? Uma rede que conversa, que dissemina informações de qualidade. Então, assim, estratégias como essa, por intermédio dos núcleos de telesaúde, são essenciais para a gente carrear a informação de qualidade e chegar na ponta onde a gente precisa, né? Eu vi que tem muita gente aqui da atenção primária, então, excelente, assim, pessoas que estão diretamente vinculadas aí à população, que estão dentro dos territórios, que levam essa informação diretamente para os usuários. Então, é essencial que a gente dissemine informação de qualidade, que a gente chegue em todo lugar. Eu vou pedir para o Bruno carregar a apresentação. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas questões para a gente conversar sobre essas atualizações do Ministério, referentes a todo o embasamento científico que levou a gente a emitir as notas que estão orientando aí as equipes de saúde e as secretarias estaduais de saúde municipais acerca do manejo da amamentação agora durante esse período da pandemia de COVID-19. Então, toda essa história, né, da pandemia trouxe um alarde muito grande com relação à possibilidade de transmissão vertical, a possibilidade de transmissão do vírus pelo aleitamento materno. Então, a gente se vê na obrigação, né, enquanto Ministério da Saúde de qualificar essas informações e de deixar a nossa ponta muito bem substanciada, assim, com esse embasamento científico, para que a gente consiga seguir avançando no aleitamento materno. Bem, então, o que a gente levou, assim, em termos de premissas iniciais com relação à amamentação no contexto da COVID, né? A gente levou em consideração, primeiro, né, os benefícios do aleitamento materno para a saúde da criança e também para a saúde da mulher, né, e para a saúde do ambiente, né, porque a gente sabe que a amamentação, como bem colocou a doutora Marta, é para além da questão puramente da saúde, né, então a gente sai do contexto saúde, a gente vai para o contexto ambiental, a gente vai para o contexto socioeconômico, então a amamentação, ela transcende, né, toda essa questão do setor saúde exclusivamente. Outra questão que a gente levou em consideração foi a ausência de constatações científicas significativas sobre a transmissão do novo coronavírus pelo leite materno. O que que são constatações científicas significativas, né? Eu vou mostrar para vocês, a gente tem alguns espaços, os relatos de casos de possíveis emissões pelo leite materno de fragmentos desse vírus, ou seja, primeiro, né, não se sabe se esse fragmento é capaz de gerar doença, não se sabe se esse fragmento foi identificado no leite materno por uma questão de contaminação externa, né, a mãe portadora da Covid-19, de repente, né, colocou alguma gotícula ali naquele leite na hora que ele foi extraído, ou teve alguma contaminação pela pessoa que manipulou o leite antes da análise, então, assim, e são relatos de casos, assim, muito específicos, né, em situações, por exemplo, que uma determinada mulher tinha um nível de comprometimento imunológico gravíssimo, e que aí foi detectado um fragmento de vírus no leite dessa mulher, então, assim, a gente não tem evidências robustas, evidências grandes que demonstrem risco com relação à identificação do vírus intacto, o vírus, né, na sua potencialidade de transmitir a doença por essa via. E outra questão também que a gente levou em consideração como uma premissa é que a gente não recomenda o aleitamento materno em casos muito específicos, né, assim, onde a gente tem uma detecção importante de vírus pelo leite, né, que é o caso do HIV, que é o caso do HTLV, né, e a gente não tem esse tipo de identificação para outros vírus respiratórios, né, então, assim, outros, inclusive, eu vou mostrar para vocês, da própria família coronavírus, né. Bem, então, eu trouxe para vocês algumas das referências de literatura, né, das, que a gente utilizou para embasar todas essas notas, né, então, essa daqui é uma referência agora de 30 de maio de 2020, é Sars-CoV-2 e o leite materno, né, o leite humano, qual é a evidência? Então, essa é uma revisão que buscou todos os artigos publicados, né, então, a gente tem também um movimento acelerado de produção científica agora, né, com relação ao coronavírus, porque a gente não tinha praticamente muita coisa sobre os vírus da família coronavírus, né, ou mesmo outros vírus respiratórios, e toda essa questão da pandemia trouxe essa urgência científica de identificar essas questões, né, então, essa revisão de literatura fez uma busca até 17 de abril de 2020, foram levantados 12 estudos com essa temática, né, leite materno e coronavírus, 30 mulheres nesses estudos foram analisadas, acompanhadas, e foram coletadas 46 amostras de leite, uma amostra de leite materno teve um RT-PCR, né, que é essa metodologia, que avalia, né, que detecta fragmentos virais nas amostras biológicas, né, então, um deles teve o RT-PCR positivo coletado no primeiro dia pós-parto, contudo, negativo nos dois dias subsequentes, né, o RN também, o recém-nascido, não teve manifestação da doença, então, é isso que eu falo pra vocês, assim, que são evidências muito esparsas e que a gente também não tem segurança de dizer que isso foi necessariamente transmitido pelo leite materno, né, por conta de, enfim, de poder ter sido uma contaminação pós-extração do leite, né. Uma das amostras de leite materno dessas mulheres apresentava IgG positivo, então, de uma criança de 13 meses, ou seja, existe também uma grande possibilidade, né, e que a gente já tem conhecimento de outras infecções virais, e mesmo infecções de outra natureza, de que o leite materno também é capaz de carrear anticorpos contra o Sars-CoV-2, né, então, alguns estudos mostram, inclusive, passagem de IgA, IgG, ou seja, são transmissões mesmo de imunidade por intermédio do leite materno. Então, de novo, corroborando aí com o que a gente já sabe que o leite materno é um potente preventivo para várias doenças, né. Então, as limitações que são trazidas nesse estudo, né, os métodos de coleta variados, armazenamento, validação dos testes para leite humano, né, então, a gente tem várias metodologias diferentes utilizadas, várias detecções diferentes para essas amostras, é a carga viral, enfim, a gente não tem uma padronização metodológica com relação à análise de amostras de leite para a identificação do vírus Sars-CoV-2. Então, isso também é algo que não atribui uma robustez suficiente, cientificamente falando, para que a gente valorize esse tipo de achado. Esse estudo também, ele buscou outros estudos que trabalharam com a família coronavírus, né, detecção de outros vírus da família corona no leite materno. Então, ele mostra um estudo, exclusivamente, que comprova a transmissão vertical do coronavírus 229E. Então, esse aí é um estudo, né, para esse tipo específico de vírus, mas não é o vírus que transmite a COVID-19. Um estudo avalia a presença de Sars-CoV-2, Sars-CoV-2 no leite materno, não é o Sars-CoV-2, né, e não foi detectado. E não existe estudo sobre o MES-CoV, que é também um outro vírus da família corona. Então, assim, é bem significativo de que é muito possível que não exista transmissão vertical desse vírus pelo leite materno. outro estudo aqui, esse daqui é um estudo de caso, né, conforme eu falei para vocês, né, as identificações que a gente tem são normalmente estudos de caso, espaços em situações muito específicas. Então, esse é um estudo que foi publicado aí na Breastfeeding Medicine. Todos esses artigos que eu trouxe para vocês estão com link disponível, então vocês podem ter acesso integral ao conteúdo desses artigos, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho depois nos achados, enfim, e na metodologia. Então, uma mãe COVID positiva que foi admitida na maternidade, ela teve contato, né, o avô da criança com quem ela morava era uma mulher de 20 anos, o avô da criança foi detectado com COVID, né, positivamente com COVID-19, ela era sintomática, mas no momento de admissão na maternidade, ela foi constatada que ela era COVID positivo, o recém-nascido foi alimentado com leite materno fresco, né, e o RT-PCR do leite materno foi detectado como positivo durante três dias, né, a mãe e o bebê permaneceram assintomáticos, né, mas o bebê foi diagnosticado com COVID-19. mas assintomático, então não teve nenhuma complicação e eles foram liberados depois com cinco dias em aleitamento materno exclusivo, eles chegaram até a separar mãe e bebê nesse caso, né, então o bebê nasceu, ele foi alimentado com leite materno cru extraído, né, pela mãe, e teve a detecção de COVID-19, mas assintomático, e os dois seguiram em aleitamento materno direto após cinco dias. Esse daqui é um estudo mais recente do Lancet, que é uma coorte, né, é a maior coorte que a gente tem com relação a essa questão da avaliação da transmissão do coronavírus pelo leite materno, essa coorte acompanhou pessoas, né, crianças que nasceram em Nova York, nos Estados Unidos, entre o período de 22 de março a 17 de maio, em quatro grandes hospitais de referência na região, eles acompanharam 1.481 partos, 8% desses partos foram de mães que eram positivas para a COVID-19, né, então foram 120 RNs filhos de mães que tinham RT-PCR positivo. Em 24 horas depois do parto, todos os recém-nascidos tinham RT-PCR negativo, né, não tiveram nenhuma manifestação de coronavírus. As crianças todas fizeram contato pele a pele, todas foram amamentadas na primeira hora de vida, né, durante o seguimento de cinco a sete dias, a coorte perdeu aí 29 crianças, perdeu assim, né, em termos de não seguimento, né, então as mães não permaneceram no estudo, mas 82 recém-nascidos foram acompanhados. Desses recém-nascidos, né, todos foram negativos durante esse seguimento, né, de cinco a sete dias depois todos negativos, 14 dias depois todos negativos, e um mês depois seguiram negativos, ou seja, todos continuaram sendo amamentados diretamente ao seio e durante esse período não houve transmissão da doença, nem por gotícula respiratória, né, porque todas essas mães foram orientadas a amamentar utilizando máscara, né, a tomarem as devidas precauções de contato, higienização das mãos, higienização aí a fazer os procedimentos com o recém-nascido, então nenhum deles teve exame positivo para a COVID-19. então o que representa aí, né, esse aqui eu tô falando pra vocês, é o maior estudo de corte que a gente tem com relação a essa temática, então isso dá uma segurança de que é muito possível que realmente não exista transmissão via leite materno, né, e que não haja essa contaminação diretamente por essa via. E o que que dizem, né, as grandes referências em termos de saúde mundial, né, então a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza a manutenção da amamentação, tanto para mães positivas ou suspeitas de COVID-19. Também da mesma forma, o aleitamento materno na primeira hora de vida e o contato pele a pele, pelas interferências e pelo valor preditivo positivo de um sucesso no aleitamento materno com essas pequenas questões que são no pós-parto imediato, assim, isso é muito interessante porque dentro da própria iniciativa Hospital Amigo da Criança a gente reconhece e valoriza essa questão, né, que é um momento de dentro de sala de parto, um momento muito específico que passa, assim, super rápido e como isso desdobra depois com todo o sucesso da história de amamentação, desse binômio. Então, reconhecendo isso também, a própria Organização Mundial de Saúde preconiza que esses procedimentos sejam mantidos, mesmo com a mãe declaradamente, né, testada, positiva para a COVID-19. Da mesma forma, a manutenção do cuidado canguru por todos os seus benefícios, né, com relação ao RN prematuro, né, e a premissa básica da Organização Mundial da Saúde é que o benefício do aleitamento materno supera qualquer potencial risco de transmissão da doença, porque mesmo crianças, né, pequenas, né, recém-nascidos que contraíram COVID-19 não tiveram desfechos fatais, né, então, você tem uma manifestação clínica muito, muito mais suave da doença, embora a carga viral, né, isso aí, artigo recente da semana passada do JAMA, né, mostrou que as crianças menores, elas têm uma carga viral maior do que adultos, né, ou crianças mais velhas. Então, mesmo assim, elas não têm desfechos fatais recorrentemente, então, o benefício é muito superior, né, sem contar essa questão da própria passagem dos anticorpos aí pelo leite materno, conforme a gente já viu aí em alguns outros artigos detectando. O CDC dos Estados Unidos, então, o CDC traz na sua normativa que a amamentação confere proteção contra muitas doenças e existem raras exceções onde a gente não preconiza a manutenção do aleitamento materno. Eles trazem também a baixíssima probabilidade de que o vírus da Sars-CoV-2 seja transmitido por vírus, seja transmitido pelo leite materno e traz aí as orientações de precaução de contato para que a mãe siga amamentando o bebê, né, e também traz uma premissa importante da segurança da mulher para manter esse processo de amamentação. Então, a mulher tem voz nesse processo, então, a mulher que se sente não suficientemente embasada, né, para tomar essa decisão de permanecer amamentando o seu bebê diretamente ao seio durante o período de transmissibilidade da doença, que varia aí de 14, 15 dias, mais ou menos, né, que é esse período que a gente tem em GM muito elevada, elas têm que ser muito orientadas, elas têm que estar muito empoderadas e tranquilizadas pela equipe de saúde de que elas podem seguir amamentando, né, porque a gente já sabe dessa questão que as mulheres são muito influenciadas pelas orientações das equipes, né, então, é um lugar de fala que a gente tem enquanto profissional de saúde, então, no momento que a gente leva uma fala tranquilizadora para essa família, a gente muda a história de amamentação daquela criança, então, empoderar a mulher e tranquilizá-la com relação à saúde do seu bebê é algo que a gente precisa estar muito atento para essas mulheres que estão sendo detectadas aí com o COVID-19. O Royal College da Inglaterra, né, ele traz também essa questão do esclarecimento da mãe, né, então, a equipe tem essa missão de esclarecer aquela família sobre a segurança desse processo de aleitamento materno e sobre os benefícios, né, que, ainda que sejam 14 dias, né, gente, assim, porque eu ouvi de algumas pessoas, ah, mas são só 14 dias, qual é o problema de 14 dias? 14 dias pode mudar a história de aleitamento materno de uma família, né, então, 14 dias são suficientes para uma criança desmamar, então, não são só 14 dias, né, então, principalmente quando a gente fala de um recém-nascido, isso faz toda a diferença, né, principalmente quando a gente fala de um recém-nascido ali, né, que vai receber um colostro, que vai receber um leite riquíssimo, imunoglobulinas, a gente está mudando uma história, né, a gente está deixando de oferecer para aquela criança o melhor alimento, o alimento padrão ouro, o alimento que traz aí uma série de benefícios que vão se estender muito além da infância, né, desse período de, né, do pós-nascimento imediato. Então, de novo, né, em consonância com a OMS, os benefícios do aleitamento superam os potenciais riscos de transmissão da COVID e é perfeitamente possível que mãe e filho permaneçam em sistema de alojamento conjunto até a auto-hospitalar. Então, isso foi uma outra questão importante também que a gente discutiu nos nossos materiais técnicos, então, tomando as devidas precauções, né, de manter uma distância ali entre o leito da mãe e o leito do bebê, a gente também consegue prevenir essa questão da transmissão de gotículas respiratórias. E tem uma outra questão também que é importante, então, doutora Roseli Calil sempre conversando com a gente sobre isso, né, a distância de dois metros entre o leito da mãe e o bercinho do bebê, ele também tem uma outra prerrogativa, que não é só a questão da gotícula respiratória, é a questão da responsabilidade, assim, da mãe, né, responsabilidade. Então, um bebê chora, né, o mecanismo natural imediato é a mãe pegar aquele bebê imediatamente, só que quando a gente fala de uma mulher que está positiva para a Covid-19, a gente tem uma etapa a cumprir, né, uma etapa mental ali de lavar a mão, higienizar a mão com álcool 70, colocar a máscara antes de pegar o RN. Então, esse, 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 esse distanciamento aí de dois metros que a gente tem preconizado, né, preferencialmente de dois metros quando possível, é exatamente para dar tempo de pensar que você tem uma etapa ali anterior para cumprir antes de pegar aquele bebê. Então, tem essa, tem essa premissa também. A separação do binômio, né, para o Royal College é em casos de agravamento de condição de saúde materna, assim, em casos daquela mulher que teve um agravamento respiratório importante, precisou de suporte intensivo, então ela não tem como permanecer com o bebê, não tem como extrair o leite muitas vezes, então para esses casos específicos, realmente a gente não tem outra forma de garantir a nutrição do bebê, a não ser, né, que ele esteja em regime de internação numa UTI ao Natal e que tenha acesso a banco de leite e que tenha a possibilidade de ser alimentado com leite materno do banco de leite nessa situação. Bem, então assim, é perante todo esse caldo aí, todas essas recomendações científicas, todos esses artigos de literatura, o que o Ministério da Saúde tem preconizado nos seus materiais técnicos, né, a amamentação, ela deve ser mantida em caso de infecção pelo Sars-CoV-2, desde que a mãe deseja amamentar, né, então que ela esteja devidamente empoderada e tranquila com relação à sua decisão, esclarecida dessa decisão e que ela tenha condições clínicas adequadas para fazer isso, se a mulher não se sente segura em amamentar o bebê, a gente recomenda que ela faça a extração do leite materno, ela pode fazer a extração manual, ela pode fazer a extração com a utilização de bombas de leite, guardadas as devidas precauções de higienização dessa bomba e oferecer aquele leite para a criança utilizando um copinho ou uma colher, uma xicrinha, enfim, e é papel da equipe de saúde orientar essa família, porque muito possivelmente se a mulher está positiva para a COVID-19 é alguém do núcleo familiar que vai administrar esse leite para a criança, alguém que preferencialmente não esteja positivo para a COVID-19, então é papel da equipe de saúde orientar também como que esse leite deve ser administrado. Se ainda assim a mulher não tiver segurança de oferecer o seu leite para o bebê, aí a gente vai passar para uma orientação individual feita pelo profissional de saúde em consonância com a família sobre outras possibilidades de alimentação do RN durante o período de transmissibilidade, mas sempre também lembrando da possibilidade da gente fazer a relactação, da gente retornar aquela história de amamentação para o eixo de novo quando o período de transmissibilidade se encerrar. a gente recomenda também as precauções para gotículas expiratórias durante o contato com a criança todo e qualquer contato, em especial durante a amamentação porque a amamentação é um período de muito contato físico e de interação mãe e bebê. Então a gente recomenda a lavagem das mãos, lavagem com água e sabão, utilização de álcool em gel 70%, a questão do uso da máscara facial cobrindo completamente nariz e boca ou mesmo se a mulher não tiver disponibilidade de máscara facial de pano que ela utilize ao menos uma camiseta uma fraldinha para impedir essa troca tão grande de gotículas expiratórias mas mesmo que ela não disponha de nenhum material ela ainda assim deve seguir com o aleitamento materno mesmo que ela não disponha de nada porque é isso de novo os benefícios superam os potenciais riscos então o que a gente recomenda é que ela evite espirrar tudo sim enquanto ela está ali durante o processo de amamentação evite falar porque todos esses processos geram gotículas caso a mãe isso eu falei em caso de opção pela extração de leite então observar as orientações que estão dispostas no material a gente referenciou para cartilha mulher trabalhadora que amamenta então onde a gente traz lá as recomendações então prende o cabelo coloca uma máscara ou esse paninho higieniza as mãos ferve o recipiente onde ela vai extrair aquele leite esses cuidados eles devem ser mantidos mesmo que o leite seja para o seu próprio RN então a gente recomenda essas mesmas orientações que uma mulher que é o mesmo procedimento se ela fosse doar o leite materno todos os cuidados os critérios de higiene seguem recomendados para essa mulher que vai administrar o leite para o próprio bebê seguir as recomendações de limpeza da bomba de extração de leite a questão de solicitar ajuda de alguém do núcleo familiar que esteja saudável para oferecer o leite no copinho na xícara ou na colher para o RN e a equipe de saúde enfim com essa missão de orientar a família acerca desse procedimento outras recomendações que a gente que a gente tem trazido também com relação ao aleitamento materno a gente tem uma nota específica que trata dos cuidados ao recém-nascido no ambiente hospitalar então a gente segmenta aí os cuidados na sala de parto cuidados na Lutinho 5-5 as orientações de alta então o que a gente tem recomendado nesse material permanência do contato pele a pele e aí foi uma questão que a gente que a gente trocou muito com a doutora Vilneide por essa por essa experiência aí no IMIPE em Pernambuco o contato pele a pele e a amamentação durante a primeira hora de vida mediante cuidados de higiene da parturiente então incluindo um banho no leito um banho no colo praticamente dessa mulher previamente ao processo de contato pele a pele e amamentação a troca de máscara toca camisola lençóis ou seja todas as possíveis fontes de contaminação que podem ter sido contaminadas por gotículas expiratórias durante o processo de parto então essa foi uma troca importante que a gente fez com o IMIPE porque uma das questões que a gente precisava saber de maneira operacional era se isso era viável factível para um estabelecimento de saúde se isso era possível de ser adotado dentro das rotinas de sala de parto então o IMIPE trouxe para a gente essa resposta prontamente de que era plenamente possível e que essa orientação deveria ser adotada para o país inteiro e foi assim que a gente fez então identificando novamente essa importância primordial do contato pele a pele e da amamentação na primeira hora de vida para todos os desfechos relacionados a sucesso da amamentação desse binômio mães sintomáticas ou contactantes não podem ser encaminhadas ao SINCA a unidade de cuidado canguru até que tenha passado o período de transmissibilidade então o que a gente tem orientado e na verdade reforçado essa conduta porque já era uma conduta tradicional em unidade de terapia intensiva neonatais é a questão da triagem para sintomas respiratórios antes daquela família ter acesso à unidade de cuidados intensivos então isso era uma questão que muitas vezes era colocada de lado porque assim acaba que principalmente crianças que tem longos períodos de permanência nas unidades de cuidado intensivo a equipe acaba criando vínculo com a família então assim esses cuidados de rotina eles passam a ser um pouco mais afrouxados nessa situação o que a gente retornou nesse processo é a necessidade premente de avaliar diariamente questões de sintomas respiratórios então isso impede não só a questão do próprio Sars-CoV-2 mas vírus sensicial respiratório que tem inclusive uma taxa de letalidade muito maior em ambiente hospitalar e para crianças nessa faixa etária então é isso que a gente tem preconizado acho que essa questão do Sars-CoV-2 da Covid trouxe para a gente uma série de reforços sobre recomendações que a gente já tinha nada de novo foi criado mas trouxe para a gente um reforço de premissas que a gente já adotava antes de uma maneira muito significativa essas mulheres que tem bebês internados na Alcinca na Alcinco na Altin elas devem ser auxiliadas com relação à extração de leite para o próprio filho então o bebê em unidade neonatal ele pode e deve ter acesso ao leite da sua própria mãe ainda que ela seja positiva para a Covid-19 então o bebê vai receber leite exclusivamente da sua mãe retirado então a equipe também tem o papel importante de auxiliá-la com relação à extração do leite né e na Alcinca só podem permanecer fazendo o cuidado canguru mães assintomáticas e não contactantes né ou seja que não tenham nenhum familiar ou pessoa próxima da família comprovadamente com Covid-19 ou com sintomas respiratórios bem esses são os materiais técnicos que a gente tem né a nota técnica 13 ela ela está disponível todos esses materiais são disponíveis nesse site que eu coloquei aqui para vocês né da APS ele traz orientações sobre a doação de leite materno durante a pandemia só para vocês terem noção as orientações com relação a doação de leite seguem efetivamente as mesmas né o que a gente traz nessa nota técnica é um reforço de uma premissa básica para a doação de leite materno que é a necessidade das mulheres estarem saudáveis para que esse processo ocorra né então a própria RDC 171 ela traz essa premissa de que a mulher para ser doadora de leite humano ela deve ser saudável né ou seja ela não pode apresentar nenhuma manifestação clínica de qualquer qualquer doença que seja né até ela pode voltar a doar o leite materno após o período de transmissibilidade da da covid-19 é por que que a gente por que que a gente reforçou essa essa premissa isso quer dizer que o nosso processo de pasteurização o processo que ocorre dentro dos bancos de leite não dá conta de eliminar de eliminar uma possível contaminação externa pelo vírus do SARS-CoV-2 não quer dizer isso né o processo de pasteurização ele é efetivo ele é suficiente ele inviabiliza qualquer tipo de vírus que esteja presente na amostra né mesmo se houver o vírus do SARS-CoV-2 ele inativa ou seja tem plena segurança de administrar esse leite de banco de leite para os recém-nascidos o que que acontece por que que a gente recomenda que essa mulher não doe leite ainda assim porque existe uma cadeia né de que acontece antes desse leite chegar no processo de pasteurização né esse frasco vai ter contato com a pessoa que vai a casa dessa mulher recolher esse frasco vai ter contato com o funcionário do banco de leite e a gente não pode expor essas pessoas a transmissibilidade né expor essas pessoas a contaminação pelo coronavírus senão a gente também perde nosso efetivo trabalhando nessa né nesses nesses ambientes né então assim com relação a segurança desses profissionais a gente não recomenda que a mulher doe leite durante esse período é a nota técnica 14 então ela traz essas orientações sobre o cuidado né o natal ou seja esse cuidado que acontece aí sala de parto o TIN o SINCA o SINCA né no ambiente hospitalar as orientações de alta então ele traz isso de maneira muito detalhada a nota técnica 15 que traz orientações sobre o aleitamento materno propriamente dito né durante a pandemia ou seja como a equipe de saúde deve orientar essas famílias com relação a manutenção do aleitamento materno e além desses materiais né a gente adaptou um material que é da própria Organização Mundial da Saúde que é um documento que contém perguntas frequentes com relação ao aleitamento materno direcionado para o profissional de saúde para que ele possa orientar as famílias né é um material mais resumido assim digamos né então ele traz essas orientações da nota técnica de uma maneira muito simples né muito dinâmica para aquela orientação mesmo ali beira de leito aquela orientação consultório na casa da mulher enfim onde o cuidado acontece onde o profissional está em contato com essa família para que ele oriente e tranquilize esse núcleo familiar sobre a manutenção do aleitamento materno então esse documento também está disponível no site do do ministério aí no no site da da PS esse documento também a gente a gente entendeu que seria interessante a gente trazer de uma maneira muito dinâmica essas recomendações que estão nas notas técnicas nos moldes de um fluxograma decisório né então a gente trouxe esse fluxograma trazendo questões específicas né então a mulher é caso suspeito ou confirmado de covid-19 sim então a gente tem uma série de recomendações que abrem a partir dessa janela não é caso suspeito então a gente vai manter as orientações de aconselhamento ali do do aleitamento materno de reforço né da questão de higiene ainda assim né porque não é não é porque ela não tem covid-19 neste momento que ela está amamentando que ela não vai contrair isso eventualmente né de outra forma então orientar também com relação a essas questões de higiene é fundamental estamos em um período de pandemia né então mesmo que a mulher não esteja imediatamente com covid-19 pode ser que ela contraia isso no período pós-alta né então a gente precisa orientar também com relação a essas questões de higiene então esse fluxograma também está disponível lá assim eu recomendo muito que vocês tenham esse material porque é um material de fácil visualização ele traz de maneira resumida o conteúdo das notas técnicas que a gente que a gente produziu bem e aí para a gente fechar né tem outros impactos né importantes assim com relação a essa história da própria pandemia né uma das questões que eu coloquei no início é como essa essa história da pandemia trouxe para a gente essa necessidade urgente de reforço nas nossas redes né como a gente tem uma necessidade enorme de ter informações qualificadas chegando na ponta de maneira muito rápida né de maneira efetiva para que esse profissional de saúde tenha segurança de orientar uma família porque a gente entende que muitas vezes a família não tem a dimensão né da não tem assim exatamente a dimensão da do problema e às vezes não tem não identifica aquilo como um potencial risco mas o profissional muitas vezes quando carece de informações qualificadas ele tem essa insegurança e quando a família sente a insegurança no profissional para orientar tranquilamente aquele processo o que que acontece a família se sente impotente né e não e não e não investe na na amamentação então a gente precisa muito que o nosso profissional da ponta esteja empoderado com relação a essas informações né então para passar essa segurança para a família como eu falei a gente enquanto profissional de saúde a gente tem um lugar de fala e é esse lugar de fala que é valorizado pelas famílias eles buscam a segurança na gente e no que a gente orienta então por isso essa essencialidade só para vocês sentirem o quanto é importante a gente ter uma rede informada responsiva ativa a gente teve no início do ano em janeiro fevereiro um dos menores estoques de leite materno nos bancos de leite dos últimos tempos enfim não tinha absolutamente nada a ver com pandemia isso ainda foi pré-pandemia talvez alguma influência do período de férias que a gente já tem essa dimensão de que períodos festivos feriados enfim a gente tem historicamente uma baixa no volume de doações de leite materno mas o que que aconteceu a gente tinha um menor volume independentemente não sem assim absolutamente sem motivo algum a não ser a questão dos feriados e a gente promoveu junto a rede brasileira de banco de leite humano uma orientação muito rápida com relação a essa questão da doação de leite em casos de covid-19 a gente orientou a rede inteira a gente trouxe essa discussão científica para dentro da rede e aí o que que aconteceu com isso simplesmente com essa mobilização com uma rede bem informada com a mobilização da campanha em maio em alusão a doação de leite materno a gente teve no ano de 2020 um incremento de 30% no volume de leite doado em plena pandemia então isso demonstra como essas redes são potentes e eu quero que vocês acreditem em vocês na rede que vocês construíram assim porque trazer essa essa informação vai fazer a gente não só superar as questões inerentes a própria a própria pandemia né a própria dificuldade aí ou insegurança das pessoas como vai levar a gente para um outro patamar de trabalho assim então é essa questão que eu queria deixar para vocês assim e outra coisa a gente sabe agora dos impactos imediatos assim a gente não tem uma real dimensão de como é que vão ser os desdobramentos dessa questão da pandemia de covid para a saúde da criança como um todo a gente sabe que o aleitamento materno é a principal estratégia para redução de mortalidade infantil isso é fato isso está assim mais do que cientificamente comprovado e outra coisa que está mais que cientificamente comprovada é o impacto que a economia tem no incremento da mortalidade infantil a gente sabe que o indicador de mortalidade infantil ele é diretamente impactado pela situação econômica do país tanto é que é um indicador normalmente utilizado pelo próprio Banco Mundial de Saúde para avaliar essa dimensão de desenvolvimento dos países então reduzir o aleitamento materno durante esse período pode significar um aprofundamento dessa crise um aprofundamento e um incremento da taxa de mortalidade infantil que a gente vem há tantos anos lutando para reduzir a gente conseguiu muito de uma maneira muito substancial reduzir a mortalidade infantil nos últimos anos a gente alcançou lá os ODMs os objetivos do milênio três anos antes e a gente tem muito a perder se a gente reduz as nossas taxas de aleitamento materno principalmente o aleitamento materno exclusivo principalmente esse aleitamento materno durante os primeiros dias ali que a gente sabe que tem um impacto direto na mortalidade infantil neonatal que foi uma das que menos foi reduzida durante esse processo então assim eu quero trazer isso para vocês porque eu entendo que a gente tem um papel essencial aqui a gente não está falando só de aleitamento materno a gente está falando de redução da mortalidade infantil por uma das principais estratégias que a gente tem conhecimento científico que é o aleitamento materno então esse mote da campanha desse ano proteger o futuro é papel de todos eu quero que vocês levem isso para dentro dos serviços de vocês levem isso para as famílias que vocês vão orientar porque é essencialmente o nosso papel proteger e garantir que essas crianças tenham direito à vida a amamentação ela é o direito à vida da criança é isso acreditem na potência de vocês levem essa mensagem qualificada busquem-se informar a gente tem colocado informações de maneira muito rápida no site do Ministério da Saúde vocês têm aí um suporte incrível de pessoas incríveis no estado de Pernambuco que estudam diretamente a temática do aleitamento materno então bebam dessas fontes riquíssimas e a gente vai virar esse jogo a gente vai mesmo num período de tantas inseguranças de tanta dificuldade aumentar cada vez mais a taxa de aleitamento materno e reduzir a mortalidade infantil no nosso país essa é a nossa missão obrigada pessoal Marília estou ouvindo estou ouvindo foi maravilhosa sua palestra minha nome é Juliana eu no início não tive o prazer de falar com você mas mandei pelo chat e eu vi que você me respondeu em relação aos comentários é que não houve nenhuma pergunta mas muitas elogias muita gente dizendo que foi maravilhosa que foi o encerramento é muita gratidão é deixa a gente deixa a gente ver mais aqui muitos profissionais dizendo que foi o fechamento de agosto perfeito é Lúcia Trajano também da pediatria coordenadora do aleitamento materno também desejando reforçando essas orientações que é muito importante Lúcia Trajano também falando dando parabéns ao dono avião David também dizendo que realmente é muito importante que sabe que a equipe do INIP tem um papel fundamental em relação ao banco de leitos nessa questão da motivação na questão da mostrar essa importância para a mãe trazer a mãe realmente para perto da gente no caso em questão do alitamento materno também tem Lúcia uma Marisete Marta e eu já mandei o seu certificado para o seu e-mail e também coloquei o das coordenadoras de Marília e também de Marta caso você tiver alguma dúvida em relação a isso pode entrar em contato estou reforçando aqui para o pessoal agradecendo também a todos os participantes estou reforçando aqui a questão do certificado pessoal que vai ter o acesso lembre-se que precisa fazer o cadastro para quem não entrou a primeira vez e também tem que fazer avaliação satisfatória para poder gerar o certificado tá e caso vocês tenham alguma dúvida algum erro no certificado também estou deixando o e-mail do SUPOL vocês possam mandar essa mensagem para a gente tá passo a palavra para doutora Vionego para Marília para Marta e Janine agradeço da educação espero reencontrá-la novamente realmente incrível um grande aprendizado parabéns mesmo a todos olha um prazer enorme Janine fantástico sempre ouvir você e melhor ainda porque a gente inteligente no Brasil inteiro né e as pessoas do Brasil inteiro que estão aqui eu gostaria de citar um nome em particular que é que está aqui presente com a gente e dá um beijo bem abraço para ela em nome dela eu agradeço a presença de todas as outras pessoas né os elogios inclusive não merecidos mas a doutora Keiko e assim por diante mas em nome de doutora Keiko eu realmente agradeço muito a presença de todos e uma manhã assim dourada né muito obrigado Janine muito obrigado a Cocã muito obrigado a tudo que a Cocã tem feito em relação a promoção proteção e apoio vocês vocês realmente são heroínas que é basicamente uma família de mulheres né porque com tão pouca gente fazem o que vocês fazem pelas mulheres pelas crianças pelas famílias brasileiras como Marta falou para o futuro para essa criança que vai viver 100 anos para esse futuro então muito obrigada Janine e especial obrigada a Cocã do Ministério da Saúde e o que vocês têm feito bom eu também eu gostaria de agradecer muito Janine muito sua sua disponibilidade em estar conosco hoje nesse encerramento do agosto dourado excelente apresentação muito esclarecedora e a gente pôde revisar tantas orientações que a gente passou ao longo desses meses de pandemia também faço minha as palavras de Vilnei em agradecimento às pessoas maravilhosas que estão nos prestigiando que estão se deliciando com essa apresentação agradecer as pessoas das nossas GERES queria inclusive fazer um esclarecimento que cada GERES dessa que a gente vê aqui que está participando significa que tem mais nenhuma pessoa nos assistindo em cada ponto desse é muito bom fico muito feliz porque através desse instrumento a gente pode chegar perto de tantas pessoas extrapolar aqui o nosso estado inclusive e gostaria de fazer uma observação que eu achei bem interessante que a gerente de saúde do homem e do idoso está participando e ela chama atenção para a importância do pré-natal do parceiro que realmente eu sempre coloco as orientações para o leitamento materno ela começa no pré-natal né então a gente começa a trabalhar essa gestante que vai parir e que vai ter um bebê a importância do leitamento materno porque depois que ela pare e ela recebe lá na maternidade ela recebe todas as orientações quando essa mulher sai da maternidade e ela volta para o seu ser familiar muitas vezes o leitamento materno não é essa coisa linda esse romantismo para ela né porque o sucesso do leitamento agora vai depender das condições que essa mulher vai encontrar no seu lar então a importância da parceria do companheiro dessa mulher é muito importante não só dele mas da família quantos relatos a gente escuta de mulheres que tem a vontade de fazer o leitamento materno mas as condições sociais não permitem né quando elas retornam tem cinco filhos tem um esposo tem às vezes até a própria mãe ou a sogra que diz minha filha não é esse leite é fraquinho né eu criei tantos e então essa orientação no pré-natal é muito importante e contar com o companheirismo a parceria do parceiro ele é muito importante é muito importante também né enfim eu acho que é como você bem colocou a gente incentiva ao aleitamento materno para prevenir a morte e mortalidade infantil né o leite materno é um leite perfeito né viável inclusive independente das condições sociais das condições econômicas basta que a gente que nós profissionais de saúde estejamos prontos para apoiá-las para orientá-las né então foi muito boa foi linda a sua palestra gostaria de agradecer a Vilmeide também como sempre nossa parceira do coração Calita toda a equipe da telesaúde Marília nossa coordenadora estadual de aleitamento materno que também se dedica com tanto carinho né para que tudo dê certo com relação a coordenação de aleitamento materno aqui no estado de Pernambuco e agradecer a todos os participantes né estou muito feliz de encerrar o agosto dourado com a sua participação Janine e dizer que nós continuamos tá a gente a gente está encerrando aqui o agosto dourado mas as para para incentivar por aleitamento materno ele continua no estado obrigada agora eu que agradeço viu Janine a sua palestra foi clara foi objetiva né e foi muito bem fundamentada então eu estou muito feliz por esse encerramento né com essa palestra com essa participação do Ministério da Saúde com essa aproximação do Ministério da Saúde né como a gente estava conversando anteriormente ao início da palestra né nós estamos e como Marta falou com a programação a cada mês nós temos outras programações né ao longo de todo o semestre que vai manter todo esse estímulo aleitamento materno queria agradecer também a toda essa equipe como eu falei anteriormente também de aleitamento materno a Thalita da Telesaúde né e a toda Telesaúde gente obrigada que sempre eu estou por aqui pedindo um espaçozinho então e estou muito feliz pela participação que eu percebi né pela participação durante a semana durante as atividades de todo o Agosto Dourado Janine porque nós tivemos assim uma produção riquíssima né riquíssima de todos os profissionais dos profissionais dos bancos de leite né dos profissionais que são também da estratégia Mamento e Alimenta Brasil né do pessoal que realmente tem uma dedicação e um amor muito grande muita coisa bonita muita coisa boa e também faço minhas as palavras da doutora Vilneide e doutora Keiko muito obrigada eu não esperava e na hora então assim eu me almoço eu neio porque realmente eu contar com vocês doutora Keiko de um lado doutora Vilneide do outro e Janine aqui assim pra mim eu estou realmente convencida de que foi muito bom né e aí como como Talita falou todo esse material todo esse rico material vai estar aqui na Telesaúde pra que vocês possam rever isso quando vocês puderem a hora que vocês puderem então muito obrigada muito obrigada a todos vocês Talita Oi gente eu pedi licença aqui também gratidão imensa a todas por essa por esse riquíssimo momento né de trocas de dizer também né quanto quanta honra ter aqui pessoas incríveis que estudam aleitamento materno que compartilham esse conhecimento com a gente com a doutora Keiko né ela acabou de enviar uma mensagem aqui mas ao longo da web ela também foi participando aqui no chat mas vou compartilhar com vocês que ela colocou que tudo que vocês realizam né na área da criança fazem prol da criança brasileira com certeza será abençoada por Deus linda demais e também assim em relação a questionamentos por isso que eu pedi licença agora a gente recebeu da doutora Lúcia Trajano ela referiu que está preocupada quanto ao futuro da estratégia amamento e alimenta Brasil e ela gostaria de saber como ficarão as reavaliações dos hospitais amigos da criança então deixo aqui para vocês né porque estava aqui no chat mas já registrando a minha imensa gratidão e a honra né de poder ouvi-las nessa manhã eu vi a pergunta da Lúcia e ia comentar assim eu tenho que falar eu estou aqui inclusive com uma canequinha que a doutora Keiko me deu muito fofa que delícia muito bom muito bom ver ela aqui uma super ultra querida assim para a gente referência mesmo e sobre sobre algumas questões que a Marta trouxe também né dessa história do pré-natal do parceiro né é essencial assim acho que fico muito feliz da coordenadora estar aqui também né como é importante a gente aproximar essas áreas porque aleitamento materno não depende exclusivamente da vontade da mãe muitas vezes ela quer muito amamentar mas tudo ao redor dela diz não né então não depende só dessa força de vontade é muito injusto com a mulher a gente atribuir toda essa carga exclusivamente para ela né depende do apoio de muitos e o que que acontece muitas vezes essas mulheres que tem a rede de apoio mais fragilizada são aquelas que já são mais vulneráveis né então essa mulher que está na periferia que precisa voltar a trabalhar que não tem licença maternidade que é trabalhadora informal e que não tem condições de ofertar para o seu filho o leite materno né dentro né dentro dessa livre demanda que a gente que a gente preconiza né então são essas que precisam de mais ajuda porque essas certamente vão ser revunerabilizadas por conta da pandemia né muitas são trabalhadoras informais e o trabalho informal tá cada vez né mais complicado assim com relação a essa história do aumento da contaminação então certamente são mulheres que estão mais expostas que vão que se contraírem a doença também precisam de uma informação qualificada precisam de uma de uma equipe né que as auxiliem né então assim é importantíssima essa essa colocação porque já é onde acontece maior índice de mortalidade infantil já são as crianças que têm menos acesso né a possibilidade de ter o seu desenvolvimento integral né são famílias que têm uma renda mais comprometida que tenham acesso a por exemplo a livros a enfim a própria questão da conformação do seu repertório de palavras ali comprometida né então a gente tem que olhar com muito carinho por essas famílias aí tem que estar muito próximo com relação pergunta da Lúcia né queria deixar um beijão para a Lúcia também sobre sobre essa história da IAB e da IAC as reavaliações da IAC estão paralisadas por conta dessa questão da pandemia né porque acontecem efetivamente em hospitais nem sempre são maternidades a gente tem muitos hospitais gerais que são às vezes inclusive referência para o tratamento de covid agora né que são amigos da criança a gente está repensando como é que a gente vai dar conta disso tudo né como é que a gente vai inclusive poder modernizar essa essa forma de avaliação né porque acho que isso é uma outra questão também né acho que a pandemia trouxe para a gente essas reflexões das potencialidades de uso das ferramentas remotas então como é que a gente aproxima do serviço também com relação a essa questão da avaliação da IAC né assim que seja uma avaliação trienal né como é que a gente reformula isso dentro dessa nova perspectiva de utilização dessas ferramentas então acho que a gente tem muito debate para fazer e aí eu conto com vocês também para a gente discutir novas possibilidades de aproximar o ministério os avaliadores dos serviços né como é que a gente repensa isso dentro desse contexto com relação a EAB a gente tem discutido junto com a coordenação geral de alimentação e nutrição sobre novos critérios né para a EAB então a gente tem repensado aí como é que a gente dissemina mais a estratégia porque para mim é essencial assim acho que a EAB agora ela é um um grande é um grande twist aí né é uma grande sacada assim para a gente ampliar e capilarizar cada vez mais essa questão do acesso a informação qualificada sobre a amamentação e alimentação complementar na infância né então a gente precisa que a nossa ponta esteja plenamente habilitada para orientar essas famílias e outra questão também potente que vem com a EAB e essa capilarização pela atenção primária é a possibilidade da gente monitorar melhor esses indicadores porque hoje a gente ainda depende de pesquisas para saber a frequência de aleitamento materno no país agora esse indicador que é de tamanha importância não pode ficar exclusivamente sendo avaliado de 4 em 4 anos né a última pesquisa foi há mais de 10 anos atrás então assim a gente não pode ter esse esse intervalo tão grande para avaliar como anda a nossa taxa de aleitamento materno do país assim a principal estratégia de redução da mortalidade infantil merece e deve ser monitorada permanentemente pelas equipes e a gente tem como fazer isso a gente tem um sistema que capta essa informação então a gente precisa reforçar esse monitoramento e eu vejo que a EAB é o lugar né é o lugar da gente fazer essa discussão e da gente fazer esse monitoramento então a gente está rediscutindo a estratégia com essa perspectiva né de trazer o monitoramento da taxa de aleitamento materno exclusivo no país para aumentar a cobertura do SISVAM aumentar a inserção de dados sobre dados qualitativos né sobre a alimentação das crianças nesse sistema e atrelando isso a EAB né então assim não basta né a gente ter uma questão de ah vai fazer oficina vai fazer palestra né vai vai mobilizar ali os profissionais da unidade é para além disso né eu acho que a gente tem que demonstrar o impacto dessa estratégia e o impacto é aumento de frequência de aleitamento materno exclusivo né aumento de frequência de aleitamento materno continuado então é por aí que a gente tem que ir aí já tem já vou fazer minhas saudações finais então né queria deixar um beijo imenso para vocês gente foi um prazer estar aqui assim quero dizer que essa essa questão das redes né de utilização dessas plataformas foi uma coisa incrível assim né que que veio aí no meio de tanta diversidade eu acho que deu uma potência muito grande para as nossas redes nos aproximou efetivamente porque a gente sabe da dificuldade que é né você tá pegar um avião e vai para um lugar e aí depois vai para outro lugar então as minhas companheiras de coordenação de saúde da criança nos agostos dourados anteriores assim era no avião de um lado para o outro né então hoje a gente brinca né que eu tô aqui em Pernambuco de tarde eu tô no Rio né tô em São Paulo tô não sei aonde então a gente no mesmo dia consegue estar em muitos lugares com vocês assim não deixem isso isso acabar né Thalita vou fazer esse pedido para você não deixem isso acabar essa essa plataforma da telesaúde é riquíssima assim usem e abusem porque a gente chega em todo lugar né chega lá em Fernando de Noronha né nas equipes de atenção primária que trabalham lá é que não se sentem distantes daquilo que tá acontecendo na né em Recife no pessoal pelo pessoal da Secretaria Estadual de Saúde então assim é de uma potência de uma beleza assim incrível essas tecnologias assim eu sou apaixonada então assim potencializem a rede de vocês né levem isso aí vem essa informação qualificada para os quatro cantos e a gente vai a gente vai ver uma mudança nesse né nesse cenário a gente vai vencer tudo isso né um beijo imenso para vocês né um beijão para todo mundo que está aqui tem várias pessoas da minha coordenação aqui queria deixar um beijão para a Marta Rosélia Ana Paula né que são minhas companheiras demais assim meus braços direitos esquerdo minhas pernas né que me ajudam com tudo assim porque como a Marta falou não é fácil né ser gestora de saúde da criança então graças a Deus a gente tem esses anjos maravilhosos né para ajudar a gente com tudo isso né super capacitadas e maravilhosas uma rede de mulheres muito potentes um beijo nossa que linda que linda gratidão Janine assim por ter mencionado a importância né dessa ferramenta a gente acredita muito é na no uso das tecnologias né para potencializar essas ações claro que não exclui de forma alguma os momentos presenciais né aquele abraço legal mas a a ferramenta ela tem sido assim muito importante como você falou para a gente alcançar sem limites né como a gente está vendo aqui hoje tem pessoas do muita gente do nordeste especialmente de de pernambuco dos interiores além da região metropolitana mas muito feliz de ver aqui pessoas também da Bahia pessoas da região norte como Mato Grosso pessoas do sudeste São Paulo aqui então maravilhoso muito bom a gente poder ter esse momento de compartilhamento olhando para as diversas regiões do Brasil e especialmente buscando fortalecer as ações de aleitamento materno né então gratidão por ter mencionado assim a gente tem vivenciado dias intensos Marta e Marília que está mais próxima da gente aqui na SES tem percebido isso né mas é muito gratificante poder também enxergar que a gente está sendo muito importante no fortalecimento do SUS na atenção à saúde na educação permanente especialmente né do trabalhador nessa troca enfim então antes de passar para a finalização assim com a nossa incrível doutora Vioneide a Marta né eu queria só compartilhar com vocês que a doutora Vioneide também colocou aqui umas agendas que ainda tem do Agosto Dourado né e a a doutora Lúcia Trajano ela mencionou outras agendas muito importantes aqui em Pernambuco 29 de Agosto segundo o webinário Municipal de Aleitamento Materno de Recife doutora Vioneide colocou também o simpósio no dia 28 de Agosto né então depois ela pode falar mais um pouquinho mas só para dizer que não para por aqui gente ainda tem muitas ações muitos eventos para a gente aproveitar e Marisette da Bahia né ela mandou uma mensagem para a doutora Vioneide para a doutora Keiko ela disse assim vocês sempre foram inspirações para eu amar trabalhar cada dia mais em prol da amamentação sou de Jequié Bahia professora da UESB então registrando aqui essa essa expressão de gratidão né para as pessoas que a gente tem uma um apreço enorme nessa temática da amamentação e aqui representadas por doutora Vioneide doutora Janine e aqui em Pernambuco a nossa Marta e Marília né e outras que estão aqui também doutora Menay doutora Keiko enfim vocês sabem falar muito melhor que eu então eu vou devolver agora para vocês para a doutora Vioneide para a área técnica e já me despedindo aqui com uma equipe de telesaúde porque se eu ficar eu vou querer ficar o dia todo escutando vocês gratidão um abraço enorme muito obrigada Thalita muito obrigada a todos foi uma uma manhã iluminada e queria só eu acho que eu já falei o que tinha que falar eu queria só chamar atenção a esses dois grandes eventos que ainda teremos aqui no estado o evento do dia 28 por meio da macadu.live é uma plataforma que as pessoas entram para fazer inscrição e inclusive recebem o certificado o certificado é dado pela Sociedade Pediatria de Pernambuco é um evento da Sociedade Pediatria de Pernambuco com apoio do INIP já é o 14º simpósio e teremos no simpósio a presença de Janine a presença de João Prigio a presença de Sônia Venâncio Elza Giugliani Kátia Branti e Cíntia pessoas conhecidas nacionalmente será um simpósio fantástico de 9 às 12 da manhã e de 2 às 5 à tarde então macadu.live que é onde faz a inscrição todos convidados assim como o webinário da Prefeitura da cidade do Recife que acontecerá no dia 29 e no dia 31 então assim todo mundo está convidado parabéns obrigada mais uma vez Janine um beijo Janine obrigada só para concluir né desculpa Marta mas é só para agradecer mais uma vez vou passar agora a palavra para Marta Oi gente também mais uma vez agradecer a Janine pela sua participação seu carinho seu Neide Maria Thalita tem toda a equipe da telesaúde como você colocou Janine realmente essa é uma ferramenta que tem nos ajudado muito né toda toda a área da saúde e outras áreas né mas eu quero dizer que principalmente agora nesse momento de pandemia interessante que a gente já tinha essa ferramenta aqui mas precisou de todo esse momento que a gente está vivenciando da pandemia para entender a importância dessa ferramenta né e aí a gente está podendo dar essa assistência para todo o estado inclusive nós fazemos aqui em Pernambuco as teleconsultas também né que também tem sido assim maravilhoso a gente poder continuar prestando essa assistência só também fazer uma observação que Valéria Pastor que é a gestora de saúde homem do idoso colocou que hoje às 14 horas teremos uma web palestra pai não é visita né que é um momento importantíssimo para a gente também discutir a questão do aleitamento materno né no pré-natal e mais uma vez agradecer né agradecer a todas vocês e dizer que estamos encerrando hoje dia 26 oficialmente por questões de espaço na agenda aqui da telesaúde né não significa que a gente está encerrando as ações as atividades agora as ações continuam né e continuam por sinal durante todo o ano um beijo obrigada a gente tá sim Legenda Adriana Zanotto